A violência doméstica continua a ser um mal social presente em muitas famílias angolanas. Uma maior divulgação da lei tem sido defendida para que a violência diminua. A campanha dos 16 dias de ativismo contra a violência doméstica tem como objetivo fazer com que numa rua onde aconteçam 15 atos de violência por dia passe para menos de um caso, estando todas as províncias preparadas para abrigar as vítimas de violência doméstica. No país, várias mulheres continuam a recorrer a uma que tem dado o seu contributo nessa luta. O desenvolvimento desse país não é mais nem menos em vermos as nossas famílias também desenvolvidas. Logo, na qualidade de responsável da família, temos que estar satisfeitos e participar com muita vontade, muito empenho. Os jovens também são chamados a dar o seu contributo. A juventude tem que trabalhar muito. Não é só exigir, mas sem saber colaborar, sem saber participar. Por exemplo, na alfabetização, elas em vez de ficarem ali sem ter o que fazer, podem ajudar a alfabetizar as mais velhas, porque elas até são filhas e netas, até sem precisar de cobrar alguma coisa. A jornada, alusiva aos 16 dias de ativismo contra a violência doméstica, teve início este domingo e vai terminar a 10 de dezembro, consagrado Dia dos Direitos Humanos. A campanha foi lançada no Complexo Cefo Pesca pela secretária-geral da UMA, Luzia Inglês, sob o lema Paz no Lar, a paz no mundo. Vamos acabar com a violência nas famílias.